E é isso aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser um pouquinho diferente Eu estarei abrindo esse pacotinho, esse não é um canal de abrir pacotinhos, mas Eu andei postando esse pacote, sei lá, esse TCG aqui no Whatsapp do canal e as pessoas acharam interessante De Satellite House e, bem, eu vou aqui abrir esse booster, eu já abri um booster, tá, esse que é o segundo take E o primeiro ficou meio ruim, então, por que não, né? No final eu vou estar mostrando o que eu tirei do primeiro pacotinho, mas vamos aqui, né? Eu achei bem interessante, cara, no momento que eu vi eu falei, velho, isso aqui é bem legal E parece que todo pacotinho vem uma foil, tá? E é bem barato, cara, eu comprei esses dois boosters aqui por R$ 5,00 Tá ligado? É basicamente 3x10 Vem um panfletozinho em cada booster, eu vou estar abrindo aqui pra vocês verem, né? São as regras, cada pacotinho vem as regras, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó Se vocês conseguirem ler aí, acho que todo mundo tá conseguindo ver, ó Casas de veículo, nossa Regras básicas, jogo básico, tá aqui, ó Ah, casa inicial Pronto, quem quiser ler aí, só pausar Certo? E eles tem tipo uma edição especial, cara A edição especial deles tem tipo uma pasta, vem 3 promos Vem umas coisinhas legais, cara Vem um booster pack na edição especial Tipo, a pasta não é de muita qualidade, mas Ainda assim, pô Bem interessante Então, vamos aqui, começar por monstro de pedra Vou mostrar pra vocês direitinho A carta, ela tem um relevo, ela não é foio Mas ela tem um relevo, se tu pega aqui consegue sentir tipo grãozinho de areia nela Isso é um relevo que ela tem E todo o resto é, tem um relevo Isso aqui é distribuído por quem? Pela Copag Vocês distribuam pela Copag, né? E até onde eu sei, já tem 3 edições, isso aqui Certo? Aqui, ó Isso é pra vocês E todos os bichos tem velocidade Defesa Poder e ataque Doutor Saunders Disfarçado Sei lá, deve ser um desenho, né? Pra criança desse tipo de coisa Por isso que eles fazem Legal Legal Ação Neva Maligna Movam dois cards de personagem Para... Movam dois cards de personagem Para diferentes áreas livres da arena Compre um card Ok Eu não sei quanto que custa cada carta dessa aqui Né? Mas enfim E temos Eu não sei o que é isso Veio também no Outobuster Veio um negócio desse aqui Com um personagem atrás Eu não sei o que é E por último temos a Foil Super Yan Lança de Ação É a super rara deles Bem Foil E atrás é Nego Lago Ninjago O outro Booster Eu vou estar aqui mostrando pra vocês Como eu falei, né? Eu já abri ele Porque o primeiro take não ficou muito bom E etc e tal Mas Dá pra mostrar aqui Só um segundo Deixa eu lembrar como é que ele veio Peraí Ele veio Oh porra Pronto Ele veio assim Ele veio assim Mestre Yan Ressustado A gente tirou um Foi foi Tirou Não Tirou não Tirou não Beleza Então são quatro cartas Cinco na verdade Junto com Essa outra carta aqui Que veio Mestre Yan Ressustado Tem um relevozinho Meio de areia Chopper Marrom Louco Vigilante Você compra de dois cartes Você pode olhar a mão do seu oponente Isso é meio broken Compre dois cartes Você pode olhar a mão do seu oponente Tá ligado Isso é meio broken Isso é meio broken E temos aquela cartinha que eu falei Uma cartinha Sei lá Tem um boneco aqui atrás Eu não sei o que que é E por último Temos esse cara aqui Eu acho que isso aqui é um secreto Equipe Utapower Jay Zane Isso aqui não são secretas Que deve valer alguma coisa Eu acho Eu não sei como é que é o mercado De cartas De Lego Ninjago Mas enfim Vamos verificar Quanto que custa Essa carta secreta Ela custa 0.32 dólares Pois é Assim No geral Eu achei bonito Como falei Eu peguei esses boosters Pra brincar Porque eu não tinha Muito o que gastar Na premiação Mas por que não Eu já gostei São cartinhas legais Todas as cartas Tem um relevo Esse aqui tem um relevo O foil é legal As secretas Tem um foil legal Eu vou dar uma lida Nas regrinhas Mas parece bem legal Então é isso pessoal Quero agradecer A todos os cartas do vídeo Então agora Se possível Dá aquele like maroto Porque ajuda demais A divulgação no vídeo do canal Se vocês quiserem Que eu traga mais Desse troço aqui Eu posso trazer Tipo O bolso é muito barato Ele se ia fazer Tipo 3 por 10 Eu vou tentar Falar com eles Pra fazer 4 por 10 E tipo Sei lá Pegar qual Seu premiação Essas porra aqui É legal É isso Valeu Até mais Tchau